Oi guris, oi gurias, hoje vamos mostrar então de maquilantes da áudio casáticos médicos, que vocês podem estar vendo agora no vídeo, né? É uma garrafinha bem bonitinha, né? É a moda antiga, né? Como a gente diz, com aquela tampinha de lata, né? Bem bonitinha, que lembra muito aqueles refrigerantes, alguma coisa assim, né? Só que é em plástico, embalagem, com a logomarca da empresa. Aqui eu estou mostrando alguns produtos à prova d'água, outros não. Então, temos um batom mate ali da Fenza, uma sombra da Color Tattoo, Maybelline, e outros lápis à prova d'água e tal. Aqui temos o produto com a tampinha metálica, que eu havia falado, né? Então, é um algodãozinho pra mostrar pra vocês como que faz pra retirar o produto e se há dificuldade ou não, né? Então, eu estou passando aqui já no meu pulso, né? Que eu passei os produtos. Podem perceber aí que o batom, né? Que geralmente a gente sabe que manja por ter uma coloração mais pigmentada e aquele lápis de olho, saíram facilmente com esse produto, né? Que na fórmula a gente pode ver que tem extrato do maracujá. Olha, o algodãozinho e a pele já ficaram, né? Nesse aspecto. O algodão absorveu toda a sujeira, né? Com a ajuda do demaquilante. Aqui eu mostrei na água, né? Como que fica a pele após o uso do produto. Então, requer um pouquinho de cuidado ali após a retirada, né? Dá uma lavadinha ali com sabão, tira e fica tudo bem. Fica um cheirinho de maracujá bem legal. Aqui atrás do produto tem todas as especificações, né? CNPJ toda a empresa, endereço, né? O fabricante, que é a Audrey Casati. Que tem redes sociais aí, Instagram, Facebook e tudo mais. Siga-me aí no Instagram, que é Mulheres que Usam, né? Pra vocês saberem um pouquinho mais sobre essa marca e outros produtos que eu posto lá. Aqui temos fotos, né? Mais detalhadas do produto. E curta o vídeo, gente. Até a próxima.